Para a utilização do óleo extraordinário L'Oréal Paris Elceve é muito simples, basta borrifar de 3 a 4 vezes em todo o cabelo. O óleo extraordinário é leve e multiuso, pode ser usado tanto em cabelos molhados quanto secos, antes da escova, para nutrir os fios, como finalizador, para malhear a fibra, em qualquer momento, para disciplinar o frizz e ressaltar a luz dos cabelos. Link do produto nos comentários. Obrigado!